Gregório Saldanha continua reta em confiança ao rússi sobrevivente Sira, rode lidera o Comitê 12 de novembro, para o período de Rihundrua, Ruanulo, Rassintolo, e Rihundrua, Ruanulo, Rassinualo. Presidente do Comitê 12 de novembro, Gregório Saldanha afirma, seta o prioridade a dia e a estrutura executivo Sira, rodea o serviço, atendimento dia com interesse comum. Gregório Saldanha, russo na Fátima Govarno, ato considera sobrevivente Rihundrua, neve se dá o que tem reconhecimento do Estado Timor-Leste. O AMI, nele, ato apoia malu e a Congresso, neve, hau, hau, tem concorraba, interesse, organização, organização tem metida na Fátima Láboa. Agora, se a gente tem pergunta, saída, mas saída na superioridade para o serviço, se desbarco, não se dá o ralo, né, se dá o roto, né, lá só o mensagem, a minha roto tem apoia malu, para o serviço lá, monumento Sira Couto, registro, Sira Couto, registro não, condecoração, maluco, sim, pensão Sira Couto, tem maluco, neguinho, sermos o serviço que torna até o Sira Couto. Além de, né, Gregorio Saldain acrescenta a comitê 2 de novembro, sem serviço a muita equipe a polícia forencic, continua a bucatura saudosa, do Sira Couto, né, Registro Mortais, ou de Alautia Fátima, né, Bedigno. Registro Mortais, né, a minha lista, na minha aula, atualmente, a minha 65 pessoas, a minha mãe tem, lá com, a minha igreja tal, não foi. Identificado, né, entrega a família, foi, assim, rata. A minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, e a minha mãe, 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 Presidente do Comitê, Deus de novembro, Gregorio Saldain, reeleito, rovão de aclamação, que o Fute Lima, o Sira Couto, Nacional Comitê, 12 de novembro Neberalau e Centro Convenção Dili, terça-feira Domingos da Costa Timóteo Guzmão Baertateli